É, 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 é o vilão dos fluxos, te levando pro Mandelão Esse é o GRZS, sucesso com a mulher Eu sou o mestre dos magos Aê, aê, quer copiar? Sou mágico Eu nasci um mágo Relaxa bebê, controla essa emoção Posso repetir roupa, mas pra eles não volto não Posso repetir roupa, mas pra eles não volto não Relaxa bebê, controla essa emoção Relaxa bebê, controla essa emoção Prefiro segurar copo do que segurar sua mão Prefiro segurar copo do que segurar sua mão Prefiro segurar corpo do que segurar sua mão Congecionou meu telefone, de tanto mandar mensagem Terminou comigo, agora tá com saudade Relaxa bebê, controla essa emoção Relaxa bebê, controla essa emoção Posso repetir roupa, mas pra irmão volto não Posso repetir roupa, mas pra irmão volto não Eu nasci um mal Posso repetir roupa, mas pra irmão volto não Eu sou mesmo, não Não Aê, quer copiar? Eu sou mais Esse é o GRDS, sucesso com a mulherada